Música 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 Boa noite Vamos sentando Fique confortável Como que você está? Vem, chega mais perto Ok, chegue mais perto, chegue mais perto, ok, como foi o seu dia? Aham, entendo, e eu posso te dizer que acontece muito com muitas pessoas, mas isso só vai ser uma lembrança ruim, logo, logo, e lembrar que hoje você está aqui comigo e a gente vai dormir, relaxar, bem juntinhos, bem juntinhos. Então, se acomode, fique confortável, vamos lá, coloque seus fones e mergulhe neste sonho incrível, eu vou abrir uma coisa aqui com você, que eu ainda não tinha aberto, mas eu resolvi esperar para que fosse especial, sabe? Aqui é um chá, um chá, um chá, em folhas, e ele é um chá turco, um chá bem turco que eu comprei num guiosquinho de um shopping, lá nos Estados Unidos, na última viagem. E a gente estava guardado, acho que já faz dois meses que eu cheguei, hoje eu quero fazer, o clima está bem frio, quero fazer. Diminuindo a frequência, diminuindo a frequência. Pronto! Um chá, algumas atras. Desculpe! Amos arrucフio! Mas estouIP. Estão um chá, vamos, amores. Não se queiran, tremendo. Será que temos um ouroleiro? Não se encargo em isso, mas é bem? Se anúncio. Não se esquecer. Não se esqueceram. Não se esqueceram. Isso não se esqueceram. Não se esqueceram. Não se esqueceram. Acho que o cheiro deve ser muito bom, porque eu lembro que eu comprei só pelo cheiro que eu adoro matcha com leite, mas o chá de matcha que é o caso pra fazer deve ser bem gostoso, dá bastante energia Eu vou abrir com você essa parte com uns gatilhos legais, né? A gente explora bastante E aí Está muito bom Eu vou abrir Danilo Gente, é um matcha, que delícia, tipo, é um matcha puro, sem moe. Que sons deliciosos e isso está rendendo, né? Maravilhoso, muito bom. Então, vamos lá. Depois vou fazer um chazinho, vai ser muito gostoso. Eu adoro em viagens comprar essas coisas, se bem que não é do lugar, eu quero mais coisas diferentes para experimentar, diferentes coisas que existem no mundo e eu não faço ideia de muita coisa. E experimentar um pouquinho de catapélicia cultural. Olha quem voltou e estava com saudades. Já faz um tempo, né? Ela estava descansando. Ela sentia a luzinha. E aí, assim, legalíssima. E aí, assim, legalíssima. Tch, 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 tch Tch, 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 t E ela é muito legal Se apresenta e tá com isso Que isso é muito legal Próximo gachilho para você Essa coisa que eu tenho aqui na gavetinha, eu guardava coisinhas de potinhos, frasquinhos E os frascos dos barrigos Parece um gavetinha Eu abri aqui, tem algumas coisas Tem uma embalagem do Moschino Toy, pequenininho normal Acho que isso aqui é borax da época, meu Deus, tem alguma coisa azul Da época de slime dos vídeos Deus do céu Muito antigo Para as slimes E eu manjei meu dedo com algum corante, talvez da época agora Cabinhos de brigadeiro Cabinhos de brigadeiro Cabinhos de brigadeiro Era borax com água Tira uma pedra Daquela época Tem alguns potinhos assim Eu guardei aqui Eu guardei aqui Para fazer tipo o hall place Então tá tudo guardado Acho que o negócio azul é um corante que tá aqui Então vai ser necessário de frascos Para hall place e afins Então vai ser necessário de frascos Eu deixo aqui Eu deixo aqui Eu deixo aqui Essa máscara fofa Oda Oda Agora Oda Uma máscara, é simples. Máscara. Com máscara. E hoje em dia. Deve ser bem gostoso colocar ela assim na geladeira. Depois colocar no rostinho. Aqui. Muito bom esse som de plastiquinho. Eu também gosto. Tá com saudade de sons de boca. Então vamos lá. Eu peguei aqui pra gente fazer um som de boca. Então vamos lá. E aí eu vou colocar no som. Tchau. 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 Tocando os dedos, tacando os dedos, tacando os dedos, tacando os dedos, tacando os dedos. Muito bem. Quem lembra deste livrinho que eu comprei? Talvez se me lembre. Tenho vários olhos, né? Aqui. É a coisa mais linda, né? Muito bem. Olha as pedrinhas. Muito fofinho. O SM aí do carneirinho. Toda a amnésia. É um mini fichário. Tudo fofo. Muito fofinho, aqui são as cartas. Aqui. Tem uma régua. E a decisão. Aqui. 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 bem sensorial a gente é 15 de 06 de 2023 gravando a sma coloquei aqui para a gente olha só eu guardei do ovo de páscoa torcinhos carinhosos porque eu achei tão fofo esse papel do ovo que eu guardei, olha só que tamanhos notílios muito fofinho essa edição do ovo é muito fofa e eu gosto bastante so... cheia boa cheia boa cheia boa cheia boa cheia boa é e no é tchau Fofo né? Bom é isso Chegamos ao fim, infelizmente, mas sempre temos muitos vídeos por aqui neste canal Deixe seu like, 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 like Comente aqui, é muito importante para mim a sua avaliação, seu feedback, seu carinho, toda essa droga Um feedback no seu coração para aquecê-lo, hoje está bem frio E é isso, o soninho vem chegando O soninho chegou O soninho chegou Bom, muito bem, a gente se vê nos próximos vídeos E se você quiser mais nesse canal é só navegar pelo canal porque tem muitos, muitos, muitos mais de 800 vídeos aqui para você De ASMR Um beijo E tchau Tchau, 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 tchau Goodbye Goodbye Vai, 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 vai.